Música Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, jovem fica gravemente ferida após acidente na rodovia Cunha Bueno, Elisa Antônio. Atenção, pais! Momo aparece em vídeos infantis e incita o suicídio. Rapaz é preso suspeito de tráfico de drogas em Batatais. Procurado pela justiça, é preso. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Uma jovem de 29 anos ficou gravemente ferida após se envolver em um grave acidente de trânsito na tarde de ontem na rodovia Deputado Cunha Bueno, Elisa Antônio. Segundo informações do SAMU, a vítima, que não teve o nome divulgado, seguia pela pista no sentido Elisa Antônio, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um caminhão que vinha na outra faixa. De acordo com testemunhas, a condutora estava transtornada após o término do relacionamento com a antiga namorada. A vítima foi socorrida inicialmente por populares e levada de ambulância até o pronto-socorro da cidade. Ela deve ser transferida para Ribeirão Preto, pois o caso expira cuidados. A polícia civil investiga as causas do acidente. Os pais de crianças e adolescentes devem ficar atentos aos conteúdos do YouTube Kids. Isso porque a figura bizarra da Momo, uma espécie de demônio, tem aparecido em vídeos de plataforma do Google. Segundo relatos da internet, o boneco surge em filmagens de slimes e até mesmo em desenhos animados. Na mensagem, a personagem ensina passo a passo como as crianças devem fazer para se matarem, cortando os pulsos. A personagem também tem aparecido em desenhos animados muito populares, como Peppa Pig e Baby Shark. Psicólogos pedem para os pais ficarem atentos a alguns sinais dos filhos, como isolamento, mudança de comportamento e tristeza, além de sempre conversarem com eles de maneira clara e objetiva. Em Batatais, já há relatos de crianças que já tiveram acesso a Momo em desenhos. Então, gente, todo cuidado é pouco. Um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas na Jacomo Rampinha em Batatais. Policiais militares, durante patrulhamento pela avenida, avistaram o indivíduo correndo e entrando num corredor de uma residência, onde foi localizado e abordado. Na busca pessoal, foi encontrado 34 cápsulas de cocaína, 21 pedras de crack, 3 porções de maconha e a quantia de R$ 57. O abordado confessou o tráfico de drogas, a propriedade das drogas e do dinheiro proveniente da venda. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão à JGS, de 20 anos, que ficou à disposição da justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos. A seguir, procurado pela justiça, é preso em Batatais. Tem ainda o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um homem procurado da justiça foi preso ontem em Batatais. Segundo informações do BO, policiais militares em patrulhamento, próximo ao conjunto habitacional Zaira Pupim, avistaram o veículo Gol Preto com placas de Altinópolis, saindo do conjunto em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, o veículo empreendeu fuga, adentrando no bairro Vorada, onde o ocupante do banco de trás do motorista desembarcou ainda com o carro em movimento e fugiu para dentro do conjunto Zaira Pupim, sendo acompanhado e detido, tratando-se de um procurado da justiça. Os outros dois indivíduos foram abordados e, após a vistoria nos indivíduos e no veículo, foram encontrados na posse de MHA, já conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico, a quantia de mil reais e um celular de procedência duvidosa. JBP, após consulta via Prodesp, foi constatado o mandado de prisão. Ele ficou à disposição da justiça. Ninguém acertou as dezenas da Aquina, concurso 4.927 que acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 4 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 11, 14, 19, 49 e 77. A Loto Fácil Concurso 1778 teve 11 apostas ganhadoras de mais de 109 mil reais. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 e 25. O Fique Sabendo termina aqui, fique ligado, vem aí o Educadora Entrevista. Amanhã eu volto com outras informações. Uma boa tarde para você e até lá.